O principal da Seleção Caminhos este ano, que é o que se chama Mais Gente ou TAGV, apresenta-se como uma forma diferente, acho eu, este ano de registro. Isto é, pela primeira vez, já não tivemos há alguns anos, pela primeira vez temos atores, conhecidos atores a realizar, temos o exemplo da São José Corroia, que nos apresenta uma curta-metragem de terror. Temos também a transposição de pessoas do mundo da moda, por exemplo, a serem intervenientes em filmes, como no filme A Carga, como no filme Leviano, que há essa fusão entre caras conhecidas para atrair mais gente, ou seja, há aqui uma tentativa de repensar o cinema para tentar atrair o máximo número de pessoas à sala. Não nos distingimos ao cinema comercial, como é óbvio, é a possibilidade de qualquer espectador ver o melhor que foi produzido, desde o cinema doutor, ao cinema mais comercial, em registros como, por exemplo, o Cabaret Maximo, num registro quase roçou-americano, aquilo que o espectador comum está mais habituado, ou até ao clássico documentário, que este ano é muito diferente daquilo que estamos habituados também.